S, K, A, T, E, evolução, S, K, A, T, E, meus irmãos Reúne a irmandade, tá juntando os skatistas Nas ruas da cidade buscam adrenalina Desafia o obstáculo querendo a perfeição De suíte ou na base não, não é brinquedo não Street é rua, escadaria, corrimões Filosofia de vida entre as gerações Sou espiões com skate na veia Vários vídeos na casa do gelo, você lembra? Boa risca, chão vermelho, muita garra, vontade Várias primeiras, bebê da coab Pouquinho aprendiz, desenvolvia o olho De milho, tripe, evoluía, vejo os dias de hoje Mergulha de testa, profundo no esporte A disposição, concentração, erupção das fortes É pelo skate, o rap, o hardcore A música inspira, vou atacar, desafiar Mandar manobras pra cima Skatistas, skatistas Estão nas ruas, estão nas pistas Overall, session rítmica Bativa quem anda, desafia a física A base de vida em cima do skate Skatistas são irmãos de países diferentes Overall, session rítmica Bativa quem anda, desafia a física A base de vida em cima do skate Skatistas A base de vida em cima do skate